E veja como fica a previsão do tempo para este final de semana em Minas Gerais. A frente fria que passou pelo estado de Minas Gerais no decorrer dessa semana já se encontra atuando na Bahia. E junto com essa frente fria veio uma grande massa diapolar. E essa massa diapolar provocou uma queda acentuada das temperaturas e acabou trazendo muita umidade do oceano Atlântico para o continente. Final de semana com o tempo parcial bem dublado nas regiões Sul, Triângulo, Central, Zona da Mata sem previsão de chuvas. Mas ainda há possibilidade de chuviscos em alguns municípios das regiões Norte, Nordeste e Leste do estado. Devido à presença da massa diapolar, temperaturas baixas durante a madrugada, à tarde a máxima em boa parte do estado deverá ficar entre 23 e 24 graus.